O Brasil fala muito com competitividade, é um dos temas mais desafiadores. Muitas vezes se diz que a produção ou agro, ou própria industrial do Brasil, consegue ser competitiva, mas quando esbarra na nossa logística de transporte, de armazenamento, de escoamento, eu estou falando de portos, aeroportos, eu estou falando de rodovias também, de todo modal de transportes, aí o Brasil perde muita competitividade em relação aos outros países do mundo. Esse seminário vem num momento muito oportuno, no momento que o governo fala de planos para reindustrializar, planos para retomar o desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento econômico se nós não tivermos uma infraestrutura eficiente. E eu particularmente fiquei feliz de ser convidado, vou falar em nome do Poder Legislativo, porque há alguns temas. Menciono, debêntures de infraestrutura, nós acabamos de aprová-la agora, e nós queremos discutir o seu uso para ampliar os investimentos em infraestrutura. A legislação sobre PPPs e concessões, eu estou apresentando um projeto de lei que aprimora a legislação exatamente por conta de alguns temas sensíveis. E agora mesmo, dialogava sobre a questão do próprio combustível, que tem a ver com isso, e sou relator da matéria combustível do futuro. Nós estamos falando do etanol, nós estamos falando do combustível sustentável da aviação, nós estamos falando do biodiesel, tudo isso tem a ver com este tema. Então, portanto, parabéns ao LID pela oportunidade e pela consistência deste seminário. Vale estrategicamente, vale para o país e vale particularmente o nosso grande Porto de Santos para a região da Baixada Santista.